Ah, é uma criança mesmo! Hahahaha! Hã? 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 Ué? Deus, que droga! Triunfa na... Nossa, olha só quanta gente! Que maravilha! O melhor arco? Esse é um privilégio dos humanos que se envolvem com o mundo das trevas. Como é bom ver de perto o inferno na terra. Os homens bons e os pobres nunca entenderão a alegria que sentimos. Vai começar a primeira luta na lenda! Que força! O que acha disso, senhor Saki? Eu encontrei aquela turma num canto qualquer no centro da cidade. Eles ainda não são famosos, mas no futuro poderão se tornar lendas no mundo das trevas. Hã? Eles são os únicos que podem derrotar sua equipe Tokuro. Com certeza o time Urameshi não passa de um minúsculo grão de areia perto deles. O adversário é o time Urameshi! O adversário é o time Urameshi! O adversário é o time Urameshi! Meu Deus, tá ligando todo mundo! Eu estou vendo que o clima está ficando quente por aqui. Eu já vi que as coisas não vão ser tão fósseis assim. Sinceramente, eu acho muito estranho ser chamado de traidor por caras que não ligam para companheirismo. As duas equipes aqui do céu! Fox. Vocês tem certeza de que estão aqui? Por favor, vai com calma, tá legal? Ó, peraí, eu vou te mandar a real, Botan. Eu não quero que você se esqueça que eu quase morri por causa do Ysuki, tá legal? E eu também não estou afim de ficar dando mole por aí, não. Vamos lá, tesouro. Vem, vem comigo. Nossa, essa menina é muito corajosa. Ele viria burra, menina. Senhor Koema, vamos rápido que a luta já vai começar. Vamos logo. Esse Koema é muito fofinho. Mas tu é chato, hein? Ah, não brinca. Aquele naninho com ali o Koema. Fala sério. Essa não. Esse baixinho é o cara mais importante do mundo espiritual? Eu não quero mais ser desprezado. Eu já sei o que vou fazer. Aqui na minha mão o ingresso é especial e a luta já vai começar. Ei, moço. Ei, o senhor não quer o ingresso? Moço, volta aqui. Não vai querer o ingresso? O lugar é ótimo. Dá pra ter uma visão de todo o ringue e eu faço um bom preço pro senhor. Vai querer? Desculpe, mas já tenho ingresso pra área VIP. O senhor Koema, o senhor por aqui, também veio assistir ao torneio. Um agente meu foi convidado a participar do torneio. É, é bom divertimento. É, há quem defenda que devemos usar nossa autoridade pra cancelar o torneio, mas eu fui contra isso. É, sim, claro. Afinal, eu devo considerar o fato de que o torneio serve para aliviar o estresse e ajuda a baixar o índice de criminalidade no mundo dos humanos. É, é, o senhor tá por dentro de tudo. Então o senhor deve saber que este estádio é como um santuário das trevas e que só se fala de luta. Naturalmente. O vencedor faz a lei aqui. E até mesmo o senhor é um mero espectador. Deve ficar calado mesmo que esteja matando o seu pai. Eu estou ciente disso. O senhor Koema, o Yusuke e os outros já vão lutar. O senhor? O senhor não pega que aguente três namoradas. Elas são parentes do estado de trânsito. E ela é a namorada de um dos convidados. Aí já que a minha agente abriu a boca e fui obrigado a trazê-las comigo. Hum, sem graça, que horror! É um prazer tê-las aqui comigo. Agora, vamos embora. Ele tem três namoradas e eu não tenho nenhuma. Será que é por causa das minhas orelhas? Padinho! Mas aquele cara ainda está dormindo? Os capitães dos times decidirão as regras das lutas. Atenção! Se não tiver acordo, os cinco lutarão. Será um contra um. O time que tiver mais vitórias será o grande vencedor. O que a gente vai fazer, hein, pessoal? O Yusuke continua dormindo. Então, você deve representar o time, Kuwabra. É, eu é. Mas é claro, animal. Você não vê que o seu capitão está dormindo. Você deve ir lá representar a gente, Kuwabra. Vamos! Ai, 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 ai. Esse Uromesh, ele é muito engraçadinho. E agora? O que é que eu faço? Eu não sei. Eu tô preocupado. Como é que vai ser? Se não tem jeito, vou eu. Idiota. Eu aceito qualquer regra. Mas que tal a luta de um contra um? Nós estamos querendo nos divertir bastante. Ótimo. Eu concordo. Afinal de contas, o duelo é a melhor forma de briga entre os machos. Já está resolvido. Como é que ele é foda? Ele já ganhou. Ele tem um abandono. Agora eu não vou. Ah, não vou. Espera, o que está acontecendo? De repente uma enorme chama está sendo lançada. Nossa, mas quanta energia maligna! O cara está desdraviando no sul. Que olhar frio, mas tem uma energia maligna que pode queimar. Será que mais sujeitos como esse líder escondido Jesus? no mundo dos humanos. Olha só que interessante, esse cara é terrível. Acorda, acorda, Yusuke, Urameshi, acorda! Quê? Acorda, Urameshi, você não tem jeito mesmo, né? Mandou um tapa no meio da fuça dele. A gente está mais morta, né? Brincadeira. E os primeiros lutadores. Eu já vou, né? É claro que eu vou ser o primeiro. Vai fundo, Quabra, manda ver. Vai lá. Vai lá! Flávio que é interativo! Anda logo, apestado. O show vai começar. É aqui, senhor com Emma! Flávio que é interativo. Ah, eu prefiro assim, eu fico mais à vontade. É, eu prefiro o senhor assim, fica melhor. Ah, não! Ah, que chato, eu vou botar com o macho fraco. Abre tudo de outro jeito. Parece que a minha intimidação de ontem não fez efeito nenhum. Não há regra, é um contra um. É permitido usar armas. Se batilhaçar um taíra ou sair do rim, faremos uma vantagem até 10. Se não se levantar, será tão caudinho. Podem começar. Nossa, meu Deus. Que medo. Pode vir, eu te arrepio. Vem logo. Vem, vem, vem. Então tá, vamos brincar um pouco. Ah, é uma criança mesmo. Nossa, que infernal. Ah, e ainda por fim, ele fica brincando comigo. Olha, esse bastinho é incrível. É rápido demais para coabra acompanhá-lo. Sim, fica, irmãozinho. Vai, coabra. Não, tá me nervoso. Não, tá me nervoso. Troca. Meu Deus. Meu Deus.